A Catedral da Dormição da Virgem Maria a presidência do Bispo Metropolitano Gerondius, ele que está presidindo essas vésperas, hoje é o dia do perdão, essas vésperas do perdão, nesse domingo que antecede o início da grande cuaresma, de preparação para Páscoa. Hoje, neste dia do domingo do perdão, está sendo celebrado na Catedral da Piraeus de Salaminos por o Bispo Metropolitano Gerondius, juntamente com os demais sacerdotes, está sendo celebrada a véspera do perdão, nesse dia que antecede a grande cuaresma. Amém. 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 Podem perdoar e pedir perdão às pessoas que nos magoaram, que nos ofendem, que nos calumem, que fizeram algo contra nós. Agora está sendo realizada uma oração de perdão em preparação para este momento que se vai a passar o momento do perdão que se pede a Deus e aos demais irmãos. E aí são realizadas algumas pequenas metâneas. Agora o Bispo faz uma pequena homilia em preparação para o perdão e nos ensinando, ele como pai e pastor dessa igreja, nos ensinando a ter uma vida de humildade, a ter arrependimento no nosso coração e nos dando o exemplo da Santa Igreja de como temos que servir a Deus nesse período tão difícil que é o tempo em que vivemos com tantos pecados, tanta maldade no mundo. Agora o Bispo Gerontes está fazendo uma pequena prédica, falando da gente e ensinando sobre o perdão, a importância e a grandiosidade que é esta pequena actitude, muito difícil de ser realizada, mas de um tamanho gigante delante dos olhos de Deus. A lei que de perdonar e de pedir perdão é só uma actitude, um gesto de amor e de humildade. A lei que você tem uma grande amor e que é uma grande amor e que é uma alegria de humildade, é assim que eu, com essa alegria de humildade, a minha alegria, a minha alegria, Eu gostaria de guardar e dirigir a forma de sotiria e, como aqui, nós gostamos de agradecer o nome do Enquilhante de Deus. Nós gostamos de agradecer a todos nós. Nós gostamos de agradecer o nome do Enquilhante de Deus. Eu gostaria de agradecer o nome do Enquilhante de Deus. Eu gostaria de agradecer a todos esses escursos de espiritualidade. Nós gostaria de agradecer a todos nos campos. Nós gostamos de agradecer a todos e agradecer que vocês gostam. Nós gostamos de agradecer a Deus. Uma sensação certa, no qual não conseguimos imaginarmos que nós vamos nos sentir. Porque? Porque nós nos sentimos, ou seja, nos sentimos. Porque em que as ações das hipnichias, e a ideia do mistério da vida, o heróis, o cidadão, 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 se você se achar com a sua vida, se achar com a sua vida, com a sua vida, e se achar com a vida, e a vida e a vida. E a vida, essa é a vida. A qual nos dá a vida toda essa vida de todas as coisas de pneumas, para poderámos para a vida. agora todos se põem de joelhos e o bispo vai fazer a oração a oração de perdão para cada um de nós os sacerdotes presentes e todo o povo de Deus agora a gente se põe de rodilhas com o bispo e os demais curas para que se ha realizado a oração do perdão por o bispo Guerrón clamando a Deus o perdão por seus pecados e também pedindo a graça do arrepentimento e a força para que não voltamos a cair no pecado e aí está todos os fiéis também os que podem se ajoelhar estão de joelho e aí está todos os fiéis 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 agora o bispo está dando a bênção e encerrando o Senhor e abençoando todo o povo de Deus com o sinal da Santa Cruz Nesse momento também os sacerdotes pedem perdão ao bispo e os sacerdotes entre si se perdoam mutuamente por alguma falha algum erro que tenha cometido Nesse momento os sacerdotes pedem perdão ao bispo e também entre eles mesmos entre os sacerdotes se pedem perdão e se perdonam mutuamente um ao outro como manda a inocência em relação à Palavra de Deus e assim encerramos esse vídeo agradecendo a Deus e pedindo perdão aos nossos pecados e que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe que Deus nos abençoe Obrigado.